Você vai aprender a mágica mais feita por mágicos iniciantes do mundo. Ela é incrível e você vai impressionar todos os seus amigos. Cara, sem sombra de dúvidas, é a mágica mais fácil que você vai aprender hoje. Mas, não se engane, apesar de ser fácil, ela é muito incrível e impressiona todo mundo. Muitos anos atrás, quando eu tava começando a aprender esse negócio de mágica, eu apresentei muito essa mágica pra galera e já impressionei muita gente com ela, tá bom? Então, é uma mágica que quando você faz bem feitinho ali, cara, é tiro e queda, impressiona mesmo, tá? Vamos lá, vamos aprender. Eu vou te ensinar a mágica mais feita por mágicos iniciantes do mundo. Ela é incrível e você vai impressionar todos os seus amigos. Uma carta aleatória é escolhida e memorizada, depois é voltada lá pro meio do baralho. Mas pra encontrar essa carta, o mágico tenta estalar o dedo e fazer ela aparecer no topo. Estala uma vez e ela não aparece, tudo bem. Ele estala o dedo de novo e ela não aparece. E já que a carta não tá subindo pro topo, o mágico estala o dedo e faz o baralho inteiro virar ao contrário, com exceção de uma única carta, que é exatamente a carta escolhida. Vamos lá. Como que você vai fazer, tá? Baralhinho normal. Você vai pegar três cartas, né? Três cartas e vai colocar na boca do baralho, né? Na parte de baixo. Simplesmente. Nessa carta que vai ficar por cima, eu gosto de colocar uma fitinha dupla face, transparente, pra ajudar depois. Vocês vão ver como que funciona. Aí, você chega pra pessoa, pede ela pra escolher uma carta. Ela escolhe, né? E enquanto ela tá memorizando essa carta, você pede ela pra memorizar, mostrar pra outras pessoas que tiver em volta, se tiver mais pessoas. Enquanto ela faz isso, você simplesmente faz isso aqui, ó. Movimento sutil. Vira o baralho. Simples, né? Deixando essas três cartas pra cima. Depois que ela memorizou, você pega a carta, ou você pode pedir ela mesma pra colocar, né? A pessoa mesma pra colocar a carta em qualquer lugar que ela quiser do baralho, no meio do baralho, mais ou menos. Ela coloca, beleza, a carta dela. E você não vê, obviamente. E aí, você pode começar a narrativa. Você faz a narrativa da mágica, entendeu? Você pode falar, ah, você colocou a carta aqui onde você quis. Eu poderia encontrar ela, mas eu vou tentar fazer de uma forma diferente. Enfim, você faz a sua narrativa, né? Ou você nem precisa de colocar a narrativa de, ah, vou adivinhar a sua carta, ou coisas do tipo. Você simplesmente pode falar, ó. Você colocou a sua carta aqui, mas mesmo no meio, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou estalar o dedo e ela vai subir e ficar no topo do baralho. Você acredita? Olha só. Um, dois, três. Estala o dedo, ela vem subindo até a primeira carta. Aí você discretamente, né? Cuidado pra não vazar aqui o baralho, né? Você vira a primeira carta bem discretamente. Exatamente a sua carta. E ela vai falar que não. Ela vai falar que não. Aí você fica meio confuso e tal. Finge que tá fora do seu controle. Tá bom, vamos tentar de novo. Estala o dedo, ela vem subindo. E agora vem... Agora ela subiu. Agora ela tá aqui. E ajuda... Usa essa carta pra ajudar a virar, né? Ó. E a pessoa vai falar que não. Aí você continua confuso, fingindo que tá fora do seu controle. Olha, nisso, como eu uso a dupla face aqui pra melhorar ainda mais, você passa essa carta por baixo. Mas se você não usar, você pode colocá-la em cima mesmo, tá? Passei essa carta por baixo, enquadrei tudo, e aí você dá uma pressionada. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer diferente. Um, dois, três. E ao invés da carta subir, o baralho inteiro vira ao contrário. Com exceção de uma única carta, que é exatamente a sua. Tá vendo? Pelo fato dessa carta aqui ter uma fita atrás, ela cola na última carta que ficaria virada, né? Pra você poder fazer isso aqui com mais tranquilidade. Mas se não tiver, por exemplo, a gente usa outra carta de exemplo aqui, ó. Uma carta que não tem fita. Você pode simplesmente, ó, colocar assim. Só que na hora de, como ela não vai estar pregada, na hora de mostrar as cartas, você simplesmente pressiona aqui, olha. Pra chegar até o meio, pra carta não vazar aqui. Pra você que chegou até o final do vídeo, eu tenho uma surpresa pra você. Que é a palavra aleatória. E a palavra de hoje é buraco. Mas por que buraco? Bom, simplesmente pra te lembrar de uma mágica incrível que tem lá dentro do Guia do Mágico. É basicamente uma mágica onde você faz um furo numa carta. E você consegue restaurar essa carta. Tirar esse furo da carta e passar pra outros lugares. Uma mágica muito visual, muito boa. Óbvio, além de outras, várias mágicas fascinantes que tem lá dentro do Guia do Mágico. Sem contar com as aulas teóricas, enfim. Muito conteúdo de mágica pra você. Pra saber tudo sobre o Guia do Mágico, é só clicar aí no link que tá na descrição ou no primeiro comentário, beleza? Então, não se esquece de comentar a palavra buraco. Todo mundo que comentar, eu vou curtir e responder. Vou interagir com todo mundo aí, beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fui!